Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a Andressa e dando continuidade a nossa série especial de Natal, hoje eu vou te ensinar a fazer essa deliciosa farofa natalina. Vamos começar adicionando 100 gramas de bacon picadinho. Nós vamos fritar esse bacon até ele dourar. Prontinho, o bacon já dourou um pouquinho, agora eu vou adicionar meia cebola picada. Quatro dentes de alho bem picadinho ou amassado. Vamos deixar a cebola e o alho dourar também. Enquanto isso, não esquece de ativar o sininho para não perder nenhuma receita, ok? Agora eu vou adicionar o pimentão verde picado e é a gosto, tá gente? Opcional também, se você não gosta de pimentão, não precisa colocar. E se você quiser, você também pode adicionar o pimentão amarelo e o pimentão vermelho para ficar ainda mais colorida a nossa farofa. Vou adicionar também uma colher de sopa bem caprichada de manteiga ou margarina, tá gente? Porque é ela que vai deixar a nossa farofa úmida e saborosa. Vou mexer até a margarina derreter completamente. A margarina já derreteu, agora eu vou adicionar um tomate picado sem sementes. Vou só dar uma misturadinha rápida aqui e já vamos adicionar a farinha. A farinha que eu vou utilizar é a farinha de milho flocada, tá gente? Mas você pode usar a farinha de mandioca, a farinha que você gosta, tá bom? Aqui eu tenho aproximadamente 3 xícaras de farinha de milho. E se você gosta da farofa mais molhadinha, você vai adicionando a farinha aos poucos e vai mexendo. Quando estiver no ponto que você deseja, pode parar de adicionar a farinha. E se você gosta da farofa mais sequinha, vai adicionando mais farinha e misturando até chegar ao ponto que você deseja. Enquanto isso, se você está gostando da receita, já deixa o seu like, comenta o que achou. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma receita. Vou adicionar um pouquinho de sal e o sal é a gosto. Vou adicionar também pimenta do reino, mas é totalmente opcional, tá gente? Vou adicionar também meia lata de milho e meia lata de ervilha. Meia xícara de uva passa e a uva passa também é opcional, tá gente? Eu sei que tem gente que não gosta, mas eu particularmente gosto. Eu acho que fica muito bom. Agora eu vou acrescentar meia cenoura ralada. E agora eu vou acrescentar a cenoura e vou desligar o fogo. E para finalizar, eu vou adicionar a salsinha e cebolinha a gosto. Para deixar a nossa farofa mais colorida e saborosa. Agora é só misturar bem e está pronta a nossa farofa. Gente, viu só que fácil que é de fazer essa farofa? Fica muito boa mesmo. Gente, imagina essa farofa decorando a sua mesa da ceia de Natal. Eu tenho certeza que todo mundo vai amar essa farofa. Porque além de fácil de fazer, fica muito saborosa. E olha só como fica essa delícia de pertinho. Gente, essa farofa é sensacional. Simplesmente a melhor farofa que eu já comi. Sério mesmo, de verdade. Eu tenho certeza que essa farofa vai ser um sucesso aí na sua casa. E se você gostou dessa receita, não esquece de deixar o seu like e compartilhar com as pessoas que você sabe que também vai gostar dessa dica. E não esquece de comentar o que você achou. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. E ativa o sininho para não perder nenhuma receita. Um super beijo e até o próximo. E ativa o sininho para não perder nenhuma receita. E ativa o sininho para não perder nenhuma receita. E ativa o sininho para não perder nenhuma receita. E ativa o sininho para não perder nenhuma receita. E ativa o sininho para não perder nenhuma receita. E ativa o sininho para não perder nenhuma receita. E ativa o sininho para não perder nenhuma receita. E ativa o sininho para não perder nenhuma receita. E ativa o sininho para não perder nenhuma receita. E ativa o sininho para não perder nenhuma receita. E ativa o sininho para não perder nenhuma receita. E ativa o sininho para não perder nenhuma receita. E ativa o sininho para não perder nenhuma receita. E ativa o sininho para não perder nenhuma receita.